A Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas de São Paulo este ano completa 65 anos de fundação. Ela é fundamental a todos os profissionais da área. Há 65 anos atrás, engenheiros do Departamento de Águas e Energia Elétrica de São Paulo entenderam a importância de se unirem e chamarem para consigo outros profissionais de outras entidades e empresas, inclusive profissionais liberais autônomos que comunhavam dos mesmos interesses e das mesmas necessidades. Ali naquele momento, eles entenderam por fundar a ABE São Paulo, Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas, que com a sua fundação promoveu a união de profissionais em busca dos mesmos interesses e pela propagação da boa utilização, da correta utilização da energia e no desenvolvimento contínuo dos profissionais atrelados à sua implantação, à sua distribuição e à sua efetiva atualização profissional. Esse é o sentido da ABE, que através da promoção de seminários, palestras, congressos, workshops, webinars e de todo o meio disponível de divulgação, vem, ao longo de 65 anos, promovendo a união e a defesa dos interesses da sociedade no que concerne a aplicabilidade da energia por profissionais especializados, habilitados e efetivamente certificados na sua atração profissional. Legenda Adriana Zanotto